Que bom, cheguei no sertão Que saudade desse cheiro, dessa visão Ai, que bom, cheguei no sertão Que saudade desse cheiro, dessa visão Cheguei de noite, ai que bom Ver o luar dessa região E o perfume dessa noite Fica na minha recordação Cheguei de noite, ai que bom Ver o luar dessa região Que maravilha dessa terra Que brinquei tão com o pé no chão Que aprendi a dar valor A dor da água, onde é passando No cajuelo, ai que bom Flores e frutos, que bênção Vinha ouvir, ia vir daqui Vem nesse chão O cajuelo, ai que bom Flores e frutos, que bênção Minha alegria, amiga, fé Vem nesse chão A dor da água, onde é passando Em no chão E 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 em no chão Obrigado.